o bom dia povo divino tudo bem com vocês quer dizer bom dia não né peraí que a câmera tá suja então tudo bem com vocês bom para você que não me conhece meu nome é Cassiano seja muito bem-vindos a mais um vídeo no canal de galera vai ser um vlog bem diferenciado aonde mano vai ser muito incrível hoje hoje vai ter bastante coisa não faz tempo que eu não gravo vlogs para vocês né faz tempo que eu não gravo vlogs cara pô acabei de acordar são oito e pouco da manhã deixa eu ver na verdade deixa eu ver nove horas da manhã já oito e pouco da manhã vamos tomar um café e tá vendo esse cabelão aqui ó esse cabelão então gente esse cabelo cara esse cabelo aquizinho ele vai ser cortado é hoje hoje meu cabelo vai ser cortado hoje e hoje também nós vamos fazer muitas coisas vamos para igreja eu vou editar alguns vídeos daqui a pouco já vou pegar minha máscara aqui já porque né fazer o que não cortou o cabelo né se não cortar o cabelo vai ficar com esse cabelo horrível o dia inteiro e eu não tô aguentando mais esse cabelo grande certo é um tomar café aqui escovar os dentes e já ir para o barbeiro é o seguinte galera vou para o barbeiro agora e já volto com vocês e aí Cidão como é que nós vamos fazer o corte de hoje eu quero que ser rápido zero meu pai me mata aí mano eu vou querer baixinho dessa vez eu queria que faça a tido e aí para mim o seguinte povo divino já se passaram exatamente algumas horas beleza desde que eu cortei o cabelo desde que tão indo lá tô esperando aqui o pastor vim me buscar e vamos lá né vou vir aqui o que que vai dar hoje vai ter coisinha na igreja e vai ser muito legal eu vou mostrar isso daí para vocês e lembrando se vocês quiserem que eu né é bom essa parede aqui deixe muito like eu vou fazer tipo uma live rebocando aparelho fala galera beleza cassiana área de novo né de novo mais uma vez como aqui aqui pelo anel oi 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 vai ser o nosso caso de hoje e não é muita novidade que eu já sou cara na vida real complicada na verdade isso aqui é a vida real entendeu é a vida real bom estamos dentro do t3 trailer dele nossa estamos dentro do trailer já galera cheio de coisa eu não sei o que eu vou fazer será que eu eu só vou ficar ninguém tem uma função será que eu vou ficar só filmando e será que você vai ser só o YouTube é na verdade eu sou youtuber o pastor aí tudo bom ela tecnicamente o que que nós estamos fazendo aqui nós iremos aqui vender lanche a cinco reais vamos vender lanches a cinco reais então vamos lá né fazer o que a vida como vamos vender lancha vamos vender lanche a seguinte povo divino já vamos começar começar aqui já já vamos começar como lindo vamos lá ó tem toca beleza toca para todo mundo máscara para todo mundo beleza acho que isso aqui é a máscara e também tem a luva beleza se protejam viu fala galera estamos de vento em pouco aqui agora por enquanto tá só eu vai se ligando só ó que bonitinho daqui a pouco vou fazer um aqui para todos vocês verem distrustando aqui no meu dia bem também tá se ligando nesse dia estamos aqui para parar o motinho com uma flor de mayoresta meu Deus bom está agradável olha gila azul já parece que ela tá na divaça com uma colher de café de maça Coração instantinho uma colher de café de mi com uma folha de café de Crespo uma folha de café de Crespo Eu gosto dela de ser o mais Um e meia Mais uma molhada de sopa Um e meia Olha o retenho dele Olha o retenho Olha o retenho Música 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 Só não sei pra que serve esse papel É do papel quente O que? Boa, né? É esse papel que eu sou do cachorro É, fala a sua, irmão O irmão foi Vamos passar a barba, Rosângel Manda, por favor O irmão falou que tá bom O irmão falou que tá bom O menino aqui falou que tá saboroso Já? Não foi entregado Tem uma família ali pra ir buscar esse recente E esses dez aí que vai entregar ali no Bampino 10 anjos Uma família só também O que foi? Tá acontecendo aí? Estão com fome? Top Gente, venha pro treino da De Blas Morumbi São José dos Campos Aqui você não perde nada Não perde nada Eu acho que não Aqui você tem que tirar no bolso Aí você perde Você perde no bolso e ganha na barriga O que você achou do nosso turno de hoje? Hoje X-salada Morumbi Arrasou 92 lanches Graças a Deus Finalizando a noite Comendo meu x-salada também A gente merece Porque nós somos Trabalhadores Somos top Dá o meu Fiz, né? É meu Não, sou eu que caprichei na salada Tá bom, então não dá aí que eu vou esquentar pro meu mesmo, hein? Vai, vamos Você quer quentinho também? Sempre vem, tinta Ai, espero que eu vá embora, será que eu vá embora? Ih, eu ganho pelo teto Que tipo de blogueira que eu sou, senhor Vai esquentar? Ah, segura aí Colocou o meu, colocou o seu Esse é o seu Aquele que o senhor acabou de colocar é o seu E aí, você ficou liberado, tá? Aham Seguinte, galera Qualquer parte Acabou Ah, você tá ligado, né? Acabou, chega, né? Chega, né? Chega, né? Chega, chega Pessoal Obrigado por tudo aí Arrasamos, arrasamos Ninguém vende lanche igual a Debrasmurubi Ninguém, ninguém Mas é, top Ainda, graças a Deus que não aconteceu nenhum problema Não, nem Não, foi Lembrando 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 Que é o pastor na chapa Então o lanche já saiu como? Abençoado Abençoado Tamo junto Até o próximo dia Forte abraço Valeu, falou e fui Quer, dá tchau? Valeu, pessoal Obrigado por tudo aí Fechou a nós Uprasei Uprasei Tchau